Fala galera, aqui quem fala o Vagabres Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar com vocês os locais que mais ficaram no mapa aí do Fortnite Battle Royale Porque é o seguinte, né, alguns dias atrás eu postei um vídeo, né, comentando aí, esperando vocês aí de uma votação Dos melhores locais do mapa aqui do capítulo 3 e eu pensei, né, por que não fazer um vídeo, né, sobre os locais que mais ficaram no mapa Aí até hoje no jogo, né, por isso eu tô trazendo esse vídeo aqui para vocês Eu separei então, né, o top 10 aqui, né, no caso as 10 primeiras colocações dos locais que mais ficaram no mapa Bora lá então, mano, na décima colocação ficou um empate aqui, né, entre dois locais Bosque Lamorioso e também Bosque Gorduroso Esses dois locais, né, ficaram 7 temporadas inteiras no game Tipo assim, Bosque Gorduroso ainda não ficou 7 temporadas, mas eu vou explicar porque eu coloquei 7 Porque é o seguinte, ele ficou, né, 6 temporadas inteiras Aí desde o início até o final da temporada 6 Na temporada 7, né, Bosque Gorduroso, né, acabou sendo removido por conta da chegada da neve e tudo mais Só que voltou na temporada X, né, ficou meia temporada, mais ou menos, um pouco mais de meia temporada Lá no final do capítulo 1 E agora voltou de novo, né, está no mapa atual Então eu coloquei, né, 6 temporadas inteiras Mais metade lá da temporada X e mais metade agora aqui dessa temporada Mas é claro, né, acredito que Bosque Gorduroso vai ficar mais tempo, né Porque acabou de voltar, então acho que vai ficar mais tempo ainda Mas de qualquer forma, claro, no momento, né, está aqui empatado, né Eu coloquei empatado com Bosque Lamorioso 7 temporadas, tá Na nona colocação, mano, eu coloquei sozinho aqui, né, a Cidade da Sorte Eu coloquei 7 temporadas, 7.3, tá ligado? 7 temporadas e 1 terço, basicamente Aí você me pergunta, como assim? Porque é o seguinte, Cidade da Sorte chegou mais ou menos, né, no segundo terço aí da segunda temporada do primeiro capítulo, né Porque a segunda temporada teve uma mudança na metade Que trouxe muitos locais novos, né, como Torres Tortas, Minas Matreiras e tudo mais E um pouquinho depois, tipo, uma semana, duas semanas depois Chegou Cidade da Sorte Então não ficou 7 temporadas e meia Ficou 7 temporadas e 1 terço, tá ligado? Então tá aqui, né, na nona colocação Né, Cidade da Sorte, né, ficava no sul do mapa Acredito, né, que muitos devem lembrar Agora aqui na 8ª colocação Temos um empate triplo De 7 temporadas e meia no mapa, aproximadamente Cruzamento da Sucata Margens e Snobes E também Colinas Assombradas E esses locais, sim, né, chegaram de fato na metade da segunda temporada Na atualização, né, que veio Torres Tortas e tudo mais Que eu tinha falado pra vocês E ficou, né, desde a metade da segunda temporada Até o final do capítulo 1, né Então tá aí esses 3 locais, né Que não voltam aí já faz um bom tempo, né Eu lembro muito bem, né Quem jogava no primeiro capítulo com certeza vai lembrar Na 7ª colocação temos mais um empate aqui No caso de 4 locais Que ficaram aproximadamente 7 temporadas e 2 terços, tá No caso, Pântano Gloop Penhasco Praiano Bosque Choroso E também Doca Desleixada Que são os locais, né, que chegaram no início aí do capítulo 2 Aí vocês me perguntam Como assim você não colocou 8 temporadas? Eles não ficaram todo o capítulo 2? Então, não é bem assim Porque no lançamento da 3ª temporada Quando veio, né, muita água no mapa Cobria alguns locais, né Então no começo da 3ª temporada A gente não conseguia acessar, né Tanto o Bosque Choroso Como o Pântano Gloop Penhasco Praiano E Doca Desleixada E não demorou muito tempo, né Para os locais voltarem ao normal Então por isso que eu coloquei 7.7 temporadas mais ou menos, né Porque não durou metade da temporada ali Eles, tipo, cheio de água, né Ficou somente umas 2, 3 semaninhas E depois voltaram ao normal, né Por isso os 4 locais estão empatados aqui Na 7ª posição Agora na 6ª posição Nós temos o último empate aqui da lista No caso de 6 locais diferentes Olhem só Lago da Preguiça Chaminé Chamoscante Cidade da Cordilheira Alameira Arborizada E Lítor Olímpico Esses 5 locais, né Chegaram no lançamento do capítulo 2 E ficaram até o final, né Do capítulo Sem ser modificado, né Esses aqui, no caso Ficaram 8 temporadas inteiras Não foram afetados, né Pela água No lançamento da 3ª temporada Como os locais Que eu tinha falado antes, né Então por isso Eu coloco uma posição acima E o último local, né Também empatado aqui Com 8 temporadas É Minas Matreiras Por que 8 temporadas? Usando o mesmo critério, né Do Bosque Gorduroso Foi lançado, né Minas Matreiras Na metade da 2ª temporada Do 1º capítulo E ficou até o final Do capítulo 1, né Ou seja 7 temporadas e meia Só que Minas Matreiras Voltou agora, né Voltou agora no capítulo 3 Então, né Considerando aí Meia temporada Coloquei aqui empatado Com 8 temporadas, né Acredito que vai passar Porque acho que vai ficar Mais tempo Aí, né No mapa do jogo, né A partir de agora De qualquer forma Então tá aí Menos os 6 locais Que ficaram aproximadamente 8 temporadas Aí você me fala Ah, mas Litoral Límpico Foi modificado Pra Costa Convicta Sim, mas somente O nome do local mudou Tá ligado Tipo Não mudou basicamente nada Só chegaram decorações De alienígena E mudou o nome Então eu não considero Que o local foi modificado Por isso Coloquei empatado aqui também Na 6ª posição, beleza Entrando agora No top 5, mano Na 5ª colocação O Lago do Saki Com 9 temporadas e meia Aí você me fala Ah, mas não ficou Todo o capítulo 1 Não seria 10 temporadas É, mano Só que eu coloquei Meia temporada menos Por conta do lago vazado Tipo assim Diferente, né Da Costa Convicta E Litoral Límpico Tipo Quando o Lago do Saki Mudou pra Lago Vazado O local mudou bastante Meio que sumiu a água dali Ficou somente pequenas ilhas Quem jogava na época Com certeza vai lembrar O Lago do Saki Sofreu sim Grandes mudanças Ao longo do capítulo 1 Mas a parte principal Que era o lago Nunca tinha sido modificada Então Meio que o local Continuava sempre ali Só que quando chegou O Lago Vazado Tipo A água meio que sumiu Do local Então acho que O principal ponto Do local Realmente foi modificado Por isso Eu não coloquei Dez temporadas inteiras E sim Nove temporadas e meia Por conta da chegada Lá do Lago Vazado Naquele curto espaço de tempo Bom, manos Na quarta colocação Agora sim Com dez temporadas inteiras Dois locais Que foram lançados No capítulo 1 Cabana Solitária E Campos Fatais Esses dois locais Chegaram no lançamento Do jogo E ficaram até o final Do capítulo 1 E depois nunca mais voltaram Inclusive são dois locais Que eu gostava demais Cabana Solitária Era um local Que eu curtia muito Pousar lá Não tinha muita gente Eu achava um local Bem bonito também Eu gostava muito Do loot de lá Campos Fatais Também era uma fazenda Muito da hora Enfim Até dois locais Que ficaram Durante todo o capítulo 1 Agora entrando no pod Na terceira colocação Com a medalha de bronze Um local Que ficou 14 temporadas No jogo Fontes Salgadas É, manos Todo mundo acho que Lembra de Fontes Salgadas Ficou todo o capítulo 1 Ficou uma boa parte Do capítulo 2 também Mas depois Acabou sendo removido Chegou tipo Distrito Decrépito O local foi se modificando E acabou nunca mais voltando Para a infelicidade De muita gente Eu sei que muita gente Adorava Fontes Salgadas Mas enfim É um local Que ficou muito tempo No jogo Aproximadamente 14 temporadas inteiras Com a medalha de prata Com 17 temporadas Via do varejo Bom, via do varejo Ficou 9 temporadas Durante o capítulo 1 Só não ficou na nona temporada Eu vou explicar o porquê E ficou durante todo o capítulo 2 Então 9 mais 8 17 Só não ficou na nona temporada Do capítulo 1 Por conta que chegou o super shopping O local foi sim Bem modificado Como eu falei Costa Convicta Mudou ali De Litoral Límpico Só que o local Não mudou muito Agora Via do varejo Para super shopping Mudou bastante O local Ficou lá cheio de turbilhão Locais mais modernos Casas modernas Chegou um shopping Na cidade E o nome também mudou Então teve sim Uma grande mudança Dá para dizer que Via do varejo Acabou saindo do mapa Durante aquela nona temporada Mesmo assim O local Que ficou muito Muito tempo Só não ficou Há mais tempo Do que claro Parque agradável Que ficou 18 temporadas Inteiras Todo o capítulo 1 E todo o capítulo 2 Parque agradável Só não ficou no mapa Agora no capítulo 3 Primeira vez que o local Não está no jogo Lembrando que ele Só foi modificado Lá na quarta temporada Por conta do Doutor Destino Só que aquela mesma História que eu falei O local Praticamente não mudou Só uma casa lá Ficou decorada Com as paradas Do Doutor Destino Teve ali o cofre Embaixo Mas nada foi removido Ali do local Então Não dá para dizer Que o local Foi removido Durante a quarta temporada Do capítulo 2 Por isso Eu considero O parque agradável O local Que mais ficou O tempo No mapa Do Fortnite Aproximadamente 18 temporadas Inteiras Mas então é isso Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Um vídeo um pouco Diferente Comentando com vocês Os locais Que mais ficaram No mapa Acredito que muita gente Nem sabia Dessa curiosidade Cheia uma parada Bem da hora Para ser compartilhada E já comenta E já comenta Em baixo Qual o seu local Preferido Que mais ficou O tempo No jogo Dos que eu falei Aqui nessa lista Quero saber Claro As opiniões De vocês E se você gostou Do vídeo Deixa o like Porque não custa Nada E me ajuda Muito E também Mande para os seus amigos Para todo mundo Ficar ligado Então nesses locais Um amigo Seu gostava Muito De um dos locais Que ficou Muito tempo No mapa Do jogo Então é isso Manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui